Música Eu hoje acordei e senti que deveria fazer algo diferente do meu cabelo Eu acordei muito bem disposta, que não é comum Eu sou sempre aquele bichinho que demora cerca de uma hora a acordar Mesmo estando de olhos abertos E acho que isto tem sido derivado do facto de eu não andar a dormir de nada Por causa do lançamento livre, tem sido muita agitação, muita coisa ao mesmo tempo E não tinha tido uma noite assim descansada, de muitas horas de sono há muito tempo E hoje acordei cheia de energia, cheia de vontade de mudar E por isso eu decidi então pintar o meu cabelo de rosa novamente E vou aproveitar esta deixa para experimentar estas cores Que são da Colorista Washout, da L'Oreal Este vídeo não é patrocinado, simplesmente enviaram-me estas cores E eu achei que seria fixe gravar um vídeo para vocês relativamente a elas Porque eu já ouvi pessoas a falarem muito bem e outras a falarem menos bem E por isso queria fazer aqui um tirateimas no canal Para quem também está interessado em experimentar e fazer alguma coisa com estas tintas Tenho aqui dois tons, eu tenho o Dirty Pink Hair Que é assim um bocadinho mais intenso E tenho o Pink Hair, que é este tom assim mais clarinho E eu acho que honestamente vou só optar por este tom mais claro Porque deixem-me contar-vos uma história que foi horrível E foi por isso que eu prometi a mim mesma que ia parar de fazer tanto processamento do meu cabelo Com tintas e outras coisas Porque na altura que eu pintei o meu cabelo de um tom mais intenso Que até foi na altura que eu fiz a capa do livro O que aconteceu foi que aquela tinta não saía por nada deste mundo E quando eu digo por nada deste mundo Era mesmo porque não saía E portanto eu tive que descolorar novamente o cabelo Ou seja, eu levei três descolorações no meu cabelo E ele estava super fertilizado, começou-se a partir todo A minha cabelareira tentou fazer o máximo que conseguia Obviamente ainda ficou assim meio alaranjado Porque o que aconteceu é que aquela tinta tinha um pigmento mais pó vermelho e pó laranja E por isso é que demorou tanto tempo a sair E nós só com descoloração conseguimos mesmo tirar a tinta Por isso eu a partir daí disse Não Inês, vais parar com as corzinhas Isto é muito giro Mas depois é muito difícil de sair do cabelo E então eu a partir daí parei mesmo de pintar o cabelo E dar-lhe um repouso E neste momento ele está muito saudável Eu acho que ele está muito fixe neste momento Gosto muito da textura Da forma como ele está a crescer Já não tenho aqui muito cabelo Partido à frente Que era o pior sítio Não reparem no meu cabelo aqui na zona da raiz Porque ele está oleoso Hoje é o dia de eu lavar o cabelo E por isso ele já está assim mais oleosinho Mas até é fixe Porque normalmente quando se aplica a tinta Convém que o cabelo esteja sujo Porque assim a tinta agarra melhor E eu vou então utilizar este aqui O Colorista Washout Pink Hair Que a embalagem é assim Nesta cor linda, maravilhosa Que é a minha cor favorita Mas antes de colocar as luvas E aplicar a tinta Eu vou passar um bocadinho de creme Pode ser um creme hidratante Que vocês tenham aí por casa Um qualquer Nas zonas aqui da raiz do cabelo Porque estas tintas normalmente Têm tendência a tingir um bocadinho a pele E por isso convém vocês passarem aqui Na zona do pescoço O creme já foi colocado Vou então calçar as luvas Para passarmos então à aplicação Do produto Ah, bem mais do que um par de luvas O que é fixe Eu já por uma vez fiz este tipo de coloração em casa Assim destas cores de fantasia Que duram cerca de uma ou duas semanas Dependendo do tom Eu já ouvi dizer que Por exemplo o azul é muito difícil de sair O ver também Por isso se vocês têm receio Utilizem sempre um tom assim clarinho Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal A aplicar tinta Mas foi da Manic Panic Em casa Que foi um roxo mais intenso Por isso se vocês gostarem mais desse tipo de tons Eu vou deixar o vídeo por aqui Para vocês poderem ver E se vocês tiverem curiosidade em ver Tintas da Manic Panic Como é que é a embalagem Como é que funciona Eu vou deixar o link aqui também em baixo Para vocês Estou agora assim a aplicar Um bocadinho da tinta na minha mão E como vocês podem ver A cor é bem mais intensa Do que aparece na embalagem Mas claro que tem que ser assim Não é verdade? E vou começar então Por aplicar nas minhas pontas E vou subindo E eu vou mesmo subir aqui Até à zona mais escura do meu cabelo Porque como eu quero um look total rosa É isso que eu vou fazer Outra coisa muito importante Quando vocês estiverem a passar a tinta É vocês não se esquecerem da parte de trás do vosso cabelo E por isso o que eu faço é Vir aqui E pescar assim mesmo as partes de trás Para ir pintando E não ficar uma mancha aqui atrás Se vocês quiserem concentrar muito produto numa zona Ou seja, para aquela zona ficar meio morrosa O que vocês fazem é aplicar o produto E depois passam assim com os dedos Desta maneira Para que o produto atua melhor aqui nesta zona Uma coisa muito importante Se vocês quiserem um look mais opaco Ou seja, mais intensificado Aquilo que eu recomendo é vocês dividirem o cabelo em duas partes Ou seja, começarem pela parte de baixo E colocarem bastante cor E irem passando pontinha a pontinha Se vocês quiserem algo um bocadinho mais Wild E menos certinho Que é o meu caso Podem logo passar por todo o cabelo Não precisam estar a fazer mecha por mecha Uma dica para vocês aproveitarem sempre o produto que está aqui dentro Porque muitas das vezes Não conseguem retirar totalmente o produto É vocês cortarem a embalagem Ainda tenho aqui imenso produto Já tenho o cabelo totalmente envolvido com a tinta E por isso o que eu vou fazer agora é prendê-lo Muito bem aqui atrás E vou aguardar então por 20 minutos Que é o que diz na embalagem Para depois lavar o cabelo E ver-vos mostrar o resultado final Estou de volta para então mostrar-vos o meu resultado final do cabelo Eu entretanto estive a almoçar Tomei banhoca Vesti-me Arranjei-me E este é o resultado final do meu cabelo Eu estou a adorar Estou mesmo muito contente com o resultado final No entanto apesar de adorar a cor Devo-vos dizer que eu fiquei impressionada pela intensidade da mesma Eu estava à espera que ficasse um bocadinho mais claro Mais subtil E ela sem dúvida revelou bastante Aliás eu tenho-vos a dizer que eu acho que a cor mais clara No meu cabelo até parece mais o tom pink mais escuro Que eles fornecem Que é o dirty pink Mas lá está Isto depois também acaba por desvendos de ser a cor de lavagens E acho que só com a próxima lavagem é que eu devo conseguir o resultado final Que está proposto na embalagem Que está disposto na embalagem aliás A nível da aplicação O que é que eu senti O que é que eu achei referente a outras experiências que já tive anteriormente O produto é muito fácil de aplicar Eu fiquei surpreendida porque achei que era mais complicado Conseguir ter o cabelo por inteiro da mesma cor E como vocês podem ver Não se nota qualquer mancha beige do meu cabelo Como estava ou do loiro Está realmente todo ele rosa De uma forma muito subtil e bonita Porque também é um tom pastel E para além disso acho que a embalagem é super apelativa Traz dois packs de luvas Caso vocês utilizem duas vezes o produto Porque no meu caso como já tenho cabelo assim De um corte médio quase longo Tive que utilizar uma bisnague inteira E se calhar pessoas que têm o cabelo mais longo Eu até recomendo que utilizem duas Mas para o pessoal que tem o cabelo mais curtinho Acho que dá perfeitamente para vocês utilizarem duas vezes este produto E estou realmente muito satisfeita Pensei que não iria correr tão bem Mas afinal correu e estou a gostar bastante do efeito final Relativamente ao preço do produto Que sei que pode surgir essa dúvida Vocês conseguem encontrar este produto por 7 euros e picos Se não estou em erro E em qualquer supermercado No entanto, faça a experiência que eu já tive com o Manic Panic E esta coloração da L'Oreal que utilizei agora É assim, eu ainda não tenho muito tacto com este tipo de coloração Ainda não vi qual é que é a durabilidade e assim No entanto, a nível de consistência de produto Eu recomendo ambas Acho que são ambas muito boas E pronto, meus amores Este é o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do resultado Que tenham gostado do vídeo E obviamente se quiserem que eu teste Algum tipo de coloração que vocês estão interessados Mas têm algum receio Deixem aí nos comentários abaixo Já agora também tenho curiosidade para saber Se algum de vocês aí em casa já experimentou esta coloração E o que é que acham dela Por isso, deixem aí nos comentários abaixo também As vossas dicas Qual o tipo de coloração que vocês mais gostam de fazer em casa Acho que pode ser útil para outras pessoas que estejam a ver este vídeo Se ainda não tiveram a oportunidade Subscrevam aí em baixo no botãozinho vermelho É gratuito E para além disso, vêm fazer parte da Squad da Rocha E conhecer todas as novidades E ficar um bocadinho mais pink Por o vosso mundo um bocadinho mais cor-de-rosa e mais divertido E por hoje é tudo Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, meus amores E é claro, vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos Tchau